Eu mais errei do que acertei. Esse foi o grande aprendizado. O meu primeiro concurso foi para a Oficial de Justiça do Juizado Especial Criminal na cidade onde mora, na minha cidade natal, que é Ponta Grossa, no Paraná. E esse primeiro concurso eu realizei quando estava iniciando o curso de Direito. O meu edital era muito pequeno e basicamente o que tinha que ser estudado era uma lei que imagino que todos já devam conhecer, a Lei 9.099-95, que é a Lei dos Juizados Especiais Estaduais. Eu vi que só tinha aquilo que caía no concurso. O que eu fiz do alto dos meus 17 para 18 anos de idade? Eu decorei a lei. Decorei a lei e passei a acreditar com grande convicção que seria aprovado com grande facilidade. No dia da prova, caneta esferográfica azul na mão e uma triste constatação numa manhã de inverno. A prova era discursiva. E eu tinha me preparado o tempo todo para uma prova objetiva. A minha claregrafia era terrível. Eu entrei em pânico durante a prova. E dos 10 pontos possíveis naquele meu primeiro concurso, eu atingi a incrível nota de 0,8. Mesmo com 0,8 dos 10 pontos possíveis, e isso dando de uma maneira completamente equivocada para a prova, eu tive o vigésimo segundo colocado. Então alguma coisa positiva tinha que ser extraída dali. E eu consegui. Eu consegui perceber que mesmo com uma nota muito baixa, algo positivo existia. E o mais interessante, eu passei a perceber naquele meu primeiro concurso que só estudar não adiantava. Tantas e tantas coisas nós podemos fazer além de estudar, decorar, ler, reler. Nós temos que acreditar. Nós podemos traçar estratégias diferenciadas. Nós podemos nos conhecer e fazer as nossas auto-reflexões com os erros, com os acertos. Nós podemos imitar as pessoas que nos antecederam. E em todos esses exemplos, nós não estamos tecnicamente estudando. E aí